Música Provocações, provocações ainda, quem diria, hein? Ninguém assiste, ninguém vê, aí passa um e-mail dizendo assim Que isso, nós todos assistimos, nós aqui somos 15 que assistimos Escreve um e-mail dizendo que nós somos maravilhosos Não somos maravilhosos, estamos nos divertindo com essa tecnologia Que a gente ainda vai aprender Provocações Bom, o convidado de hoje, esse sim é um provocador Ele está aqui, não é só porque ele atuou em mais de 60 filmes Mas porque é certamente um dos maiores provocadores que passaram por esse país no último meio século Não só porque se disse uma vez, eu sou um dos maiores atores do mundo Mas porque ao passar dos 60 anos ele disse Agora sim, amadureci E não negou nada do que vinha antes O que atesta que além de um grande provocador É de uma incoerência maravilhosa Dessa incoerência que só os sábios podem Querendo ser o rei da incoerência Ele é, segurem-se jovens, jovens, atenção Jovens que assistem esse programa e que acham que sabem tudo da vida Ele é nada mais, nada menos Paulo César Pereiro Paulo César Pereiro Veja só a frase de um jovem Quando soube que você vinha aqui Ô, Abujanga, me diga uma coisa Quem é esse cara? Eu estou tentando me conhecer há mais de meio século Mas a resposta que eu devo dar é para o jovem ou para o povo do Brasil? Para o mundo Então eu não preciso dar resposta nenhuma Porque o mundo sabe quem eu sou Esse jovem particularmente é um topo fora Mas isso é muito raro Quase todo jovem, como você disse Já chega ensinando Não sou necessariamente sincero nas entrevistas Eu me contradigo muito Já te pegaram no pé por causa disso? Não, eu não sou anabólico Não é bem sincero ou sincero Porque eu acho que a gente só sabe a respeito do que a gente cala Quando a gente diz alguma coisa, a gente não está sabendo O que a gente silencia, aquilo a gente conhece profundamente Por isso o resto é silêncio Eu acho que o princípio é o silêncio Me diga uma coisa 64 anos de Brasil 3 anos isolado no interior de Goiás O que você vai fazer lá? Eu tinha que curar, Bujanga Você sabe perfeitamente Quando eu estava assim No final da minha grande viagem Em direção ao abismo Eu fiz um espetáculo Tentei fazer um espetáculo na tua companhia E você sabe perfeitamente Que eu não conseguia fazer aquele espetáculo E inclusive, quer dizer, isso devia contaminar um pouco Porque eu percebi que tinha dias Que você estava em cena Mas você não queria estar ali E eu estava realmente Usando de todos os recursos Para... Eu acho que eu estava investigando a linearidade E teve um momento que eu pensei assim É melhor parar Mas eu não podia parar num lugar onde eu estava Eu não podia parar com a companhia Que eu tinha Então eu procurei Eu vendi Eu tinha uma casa ali Em Santa Tereza Entre o Morro da Mineira E o Morro da Coroa Veja só O Morro da Mineira CV Comando Vermelho Um dos patrões do CV Morava ao lado da minha casa E o Morro da Coroa Era terceiro comando Um era alemão Do outro Alemão exigia o inimigo Mas as balas cruzavam em cima da minha casa E eles... Agora, ali Era um manancial De tudo aquilo que eu queria Para conhecer Como eu falei De uma maneira um pouco pedante Para chegar na linearidade Era a volúpia da linearidade Você que é uma pessoa sensível Deve ter sentido qualquer coisa por aí Aquele espetáculo que nós fizemos no Rio de Janeiro Que se chamava A secreta obscenidade de cada dia Eu fazia... Você fazia o... O Marcos e o Freud Não, você fazia o Freud Fazia o Freud Faz tanto tempo, né? E engraçado que eu Sempre fui de um rigor De uma disciplina Enquanto eu era diretor Agora, como ator Eu adoro ser diretor Adoro ser ator Sei que tem uma zona escura No palco Que o diretor não entra E o que aconteceu? Eu queria muito te falar uma coisa Isso há muitos anos Eu queria te falar Eu falei para muita gente Deu uma feita Como diria o Mário de Andrade O Pereio Telefonou num sábado E disse Eu não vou fazer o espetáculo Diga um albujanra Que ele vai entender Eu não entendi Eu não entendi Fiquei irritado Fui para casa E disse A ninguém Nada Aí eu só disse Para o nosso produtor Nossa contra-regra Eu não vou hoje Domingo Falou para você Você me telefonou Se abujamra Você tem que vir Me desculpe Você tem que vir Você tem que... Eu falei Peraí, eu não vou Eu não sou o Thaís Muniz Portinho Eu não sou essas babacas Que trabalham Eu não vou Não faça isso comigo Porque eu sou de um rigor Você me conhece desde que você começou em teatro Você fez o Beckett Você fez Sorocaba Senhor Não vou Mas você ficou falando de tal forma que o meu amor era maior Eu fui com raiva Cheguei lá Praticamente na hora do espetáculo Dei o terceiro final Fizemos o espetáculo E a partir daí Peraí Eu não me perdoei nunca mais Porque a partir daí Você fez um espetáculo Onde você parecia Uma mocinha Com um lencinho Cor de rosa na cabeça Ou seja Eu Castrei Você E eu fiquei tão irritado comigo Tão chateado comigo Até hoje eu não me perdoo Eu tirei toda aquela sua Avalancha Aquela coisa maravilhosa que você tinha Fiquei muito puto comigo Então A vida É uma causa perdida Meu Deus Mas como o teatro é uma coisa interessante E deve ser por isso que a gente continua nessa história Né, Bujandro? Porque tá certo Você disse que agora não é uma diretora Agora você só é ator Mas eu tenho certeza Que você Foi diretor de teatro Porque a primeira vez que você tentou ser ator É quer dizer Tentou Você já era quando nasceu, eu acho Disseram em Porto Alegre Acharam o teu estilo muito estranho Disseram em Porto Alegre E corria a boca pequena por lá Que você era canastrão Eu me lembro de uma frase do Fernando Pessoa Que você dizia no espetáculo Que era assim Ali Fechado e lacrado Fechado e lacrado naquele caixão Está a conclusão de todos nós E isso dizia de um jeito Que ninguém tinha falado daquele jeito antes E eu acho que ser ator também é isso É não falar igual É só aquele canastrão que o Nelson Rodrigues disse Que o primeiro ator brasileiro tem esse canastrão Por isso ele achava o Jorge e Dória o primeiro ator brasileiro Dez anos depois ele foi ver o Dória Entrou chorando no camarim dizendo Dória, você não é mais o primeiro ator Você deixou de ser Ele dizia também que o canastrão É um búfalo na ilha do Marachó Maravilha Ele dizia que o canastrão Se notar que alguém está quase dormindo na plateia Ele come um pedaço do cenário Você depois foi a Goiás Você tinha que resolver as coisas da sua cabeça Da vida, do mar, do ar Você volta ao Rio E foi expulso do elenco de Hamlet Do Diogo e Lela O que é que houve? Por Como tarado Tinha uma moça no elenco Que eu achava uma pessoa interessante Ela trabalhava na Globo Ela fez a relíquia com Miriam Muniz Que Deus a tenha Aí teve um dia Que eu queria fazer um convite para o elenco Eu estava santinho Eu tinha voltado Foi a minha volta de Goiás Entende? Eu não estava muito acostumado com a civilização É verdade Mas eu estava um santo Eu estava um monge E aí eu fiz uma brincadeira Porque eu telefonei para as pessoas Para deixar um recado qualquer Que eu estava convidando para uma coisa qualquer Será para um aniversário? Aquelas coisas que a gente volta a fazer Quando volta para a civilização Comemorar aniversário Comemorar Natal Sabe? E aí ao fazer esse convite Eu caio na secretária eletrônica dessa moça E eu fiz uma brincadeira Plagiando você Uma frase que eu ouvi uma vez você dizer Em Porto Alegre para Iara Vitória Cuidado Assim Cuidado Diz o seguinte Tara Deu aquela pausa E falou Você é a minha Tara E como sempre te admirei Com a Torre Iara Vitória Você brincou com ela Você não estava sendo Você estava brincando Eu estou falando com a Belinha Está acabando o casamento de 49 anos Não Você não conhecia a Belinha Eu já conhecia a Belinha Mas foi uma brincadeira Uma Não Belinha está limpo O que é isso? Não Mas vamos lá Não Sabe Eu gostei da pausa que você deu Quando você falou Tara Pausa de tensão Sem respirar Tara Você é a minha Tara Sabe Eu achei aquilo lindo E eu falei isso Deixei esse recado Na secretária eletrônica E fui expulso do elenco O Marcos Alves falou assim Eu já namorei essa moça Eu estou quase identificando a moça Inclusive Eu já tinha filho Inclusive Eu acho assim A vida muito quadrada Muito certa Com tudo muito Programada Muito chata É isso que eu acho Não vale a pena Vale a pena Acho que até para algumas pessoas Se é o caminho que você escolheu Tudo bem Mas eu acho que não vale a pena Eu acho chata Fica monóvel E a sua vida é chata? Não O que eu faço? Eu trabalho Eu saio Eu namoro Mas todo mundo faz Então é quadrada Se você faz tudo Que todo mundo faz Depende de como Não é? Se você namora Sempre a mesma pessoa Entendeu? Aí é mais quadrada mesmo Você escolhe isso É isso que eu acho Vedetismo é meu sistema de proteção Para não ficar exposto Vedetismo não expõe mais ainda? Eu vou te contar uma história Eu estava fazendo Eu te amo Um filme difícil Principalmente porque o Jabor Queria fazer o meu papel E ficava o tempo todo Disputando comigo Evidentemente Fora do quadro O Jabor é muito bonito Muito performático Agora que ele está fazendo Uma performance Semanal Ou diária Na televisão Eu tenho a impressão Que ele seria muito melhor diretor Do que ele foi Sempre foi bom diretor de cinema Mas a relação dele comigo E não foi o único filme Que eu fiz com ele Ele Eu acho que Era muito passional Eu acho que o Jabor Me ama muito Quem era a atriz? Era a Sônia Braga É verdade que você Antes de dar um beijo nela Você pegava uma cebola E mastigava a cebola De uma forma que o Walter Frack Tinha que salvá-la João, pensa um pouco Quem é que não come cebola? Meu Deus do céu Tem caminhões e caminhões de cebola E cebola não apodrece Porque cada parede Cada parede Tem um sexo É uma é macho Outra é fêmea E parece que não transmite A podridão de uma para a outra Não tem casca Porque a parede vira casca Fala de eu te amo com o Jabor Então, calma Eu quero falar dessa história Que o Walter Clark Que Deus o tenha também Eu amava aquele homem O Walter Clark Eu estou falando de um Deus demais Ele Querendo ser engraçadinho Porque toda entrevista Que se dá Isso acontece contigo Tem um momento O cara diz Conta uma história engraçada Que aconteceu na filmagem Conta uma história engraçada Em futebol Conta uma história Eu vou fazer um site De histórias engraçadas Minhas ou de outras pessoas Vou dizer que são minhas E vou fornecer Pela internet Mas todos sabem Que você é um trágico Mas Isso aí tem que ser jogado Com muita delicadeza Sabe Não se pode A gente não deve se revelar Desta maneira Tão Tão explícita Porque cai na peguice Bom Vedetismo Eu te amo Aí eu deixo de contar a história Conta Ah, está pedindo para eu contar Exatamente Está vendo como é que eu sou Tinha um menino Muito simpático Que o Jabor Ele falava muito Durante Até durante o plano Depois eu pedi para ele Não falar durante o plano Pelo menos durante o plano Silencia E pedi para ele 30 segundos de silêncio Antes De dizer Ação E aí ele ficava Dizendo assim No segundo De silêncio Peraí, concentrando Vamos lá Concentrando Nesses 30 segundos Ele ainda falava um pouquinho Mas Tinha um rapaz Que quando eu estava Que quando eu estava nesse segundo Dizia assim para mim Cafezinho Se eu aceitasse todos os cafezinhos Que eu me oferecia Os meus nervos Iam virar um feixe de frangalhos E ao mesmo tempo O cafezinho estava ali Se eu quisesse tomar um cafezinho Eu ia ali e tomava Então eu fiquei meio dividido Em ser gentil Com aquele menino Tão querido E ao mesmo tempo Consegui os meus 30 segundos De concentração Que eu tinha ganho Numa batalha com o Jabor Aqueles 30 segundos Aí eu falei assim Para o Para o bigode Que era o diretor de produção Demite esse rapaz As pessoas viram E achando Pô, o Peraí é uma estrela É uma verdete Eu não quis explicar Que eu estava protegendo Exatamente o meu bom desempenho Para aquele filme Apesar de todos os obstáculos Que as vezes parece Que as pessoas pensam assim É fácil trabalhar com atores É só deixar o cara puto da vida Aí ele faz uma boa interpretação Que bobagem Shakespeare não é apenas A figura central Do cânone ocidental Ao lado de Cervantes Ao lado de Dante Alighieri Ele criou a noção Que temos Do que é humano Sua obra Torna acessível A qualquer um A sabedoria Que só um filósofo Pode possuir É uma filosofia imediata Que se dá nos dramas Na mistura de tragédia E comédia Nas passagens Em que Hamlet Toca no problema Da metafísica E Ray Lear Conclui que o mundo É irrecuperável É irrecuperável Hamlet É o personagem mais sábio De toda literatura Shakespeare escreve Tudo na forma mais natural E não basta uma vida Para abarcar tudo O que ele ensina Shakespeare É o supremo Artífice da sabedoria Eu sempre descubro Uma nova lição Em poemas e aforismos Embutidos em seu teatro Só Shakespeare Salva Pois bem Reunião na casa Do tenente coronel Francisco de Paula Discutimos a bandeira O tiradense queria Que tivesse Um triângulo Simbolizando a Santíssima Trindade Mas a minha proposta Venceu Um índio Quebrando grilhões Cuidado com essa bandeira Olha A bandeira americana Tem também Um gênio Quebrando grilhões Com a inscrição Libertas Eco-espírito Isso é feito Perfeitamente Para nós Não Não Copiar não É muito pobre Em vez de gênio Um índio Que é muito mais No nosso caso E a inscrição Também não pode ser a mesma Podemos pôr então Out libertas Out nil E que tal o versinho de Virgílio Libertas que será tamem Liberdade daqui tarde Lindo Lindo Não achas lindo? É Bonito Agora deixa eu falar Uma coisa Só para a apresentação Quando eu falei Que eu sou um dos melhores Atores do mundo Não foi isso que eu disse Eu falei que era O melhor do mundo Mas não era o único Melhor do mundo Eu disse que quando um ator Está desempenhando E naquele momento O cara está Com a bola cheia Naquele momento Se esquece todos Os outros atores do mundo Só se pensa naquele Então Esse negócio O melhor ator do Brasil É um limite Isso é uma bobagem Né É um A arte não é Uma coisa competitiva Somos todos irmãos Unidos contra o poder Quando é o melhor ator De gramado Eu acho ridículo Entende? Mas eu gostaria De ganhar aquela grana Evidentemente É Eu ganhei só o Kikito Não ganhei grana Hein? Ganhei só o Kikito Não ganhei grana Não Mas Brasília tem grana Nós estamos fazendo Concurso de óculos Tira a mão da frente Dá o meu outro Por favor Eu não trouxe O meu Minha alternativa Eu empresto o meu O Pereio Me diga uma coisa Há mais de 25 anos Você dizia que a telenovela Já estava no fim Continua agonizando Ou você errou? Não Eu errei Eu errei E olha que a telenovela Começou no rádio Direito de nascer Novela de Félix Ganhei A gente em Porto Alegre Tentava sintonizar O Rádio Nacional do Rio de Janeiro Tudo de lemos Falter Dust Fatalidade Eu ouvia no rádio Paulo Gracindo Paulo Gracindo Exatamente Paulo Gracindo Que foi galanzaço De novela da Nacional E foi galanzaço De novela da Globo Meu Deus do céu Diga uma coisa Sem frescura Um talk show de Pereio No canal Brasil Eu não gosto da palavra talk show Que a gente faz não Não é Um crítico disse Que é uma ode à anarquia E ao mau humor O outro diz Que é cute Polêmico E gaúcho Alguém acertou? Ô Bujarra Sem frescura O sistema que eu adotei Tem a ver com a minha preguiça Vou dar uma frase pra você Você fala muitas coisas Por exclusão das outras Ah porque o João é assim Você é assado Não Peraí Eu vou dar uma frase pra você Que você vai adorar Veio uma mulher aqui Numa Bienal de São Paulo Iago Dabuic Ganhou o prêmio Da Bienal Em tapeçaria E ela disse uma frase Que eu acho sensacional Em arte Só os preguiçosos São capazes de fazer alguma coisa Sem frescura Tem a ver com a minha preguiça Eu não tolero o briefing Não consigo Premeditar uma entrevista Escrever e fazer as perguntas Não consigo fazer nada disso Eu E aí eu decidi Eu optei aliás Pela Pelo acidente Mas deixa eu te dizer uma coisa Peraí Eu também fui muito assim Fiz muito Aliás Eu quero te convidar Pra fazer um Muito bem Aqui mesmo Uma das coisas Fazemos já já Uma das coisas Que acontece Peraí É realmente A necessidade Por exemplo Eu quando dirijo uma peça Eu preciso de um texto na mão Pra eu ir contra A favor Mexer Eu preciso disso na mão Pra cuspir Ou pra falar maravilha Ou pra te torturar antes Porque não consegue decorar Sim Uma vez eu te peguei Em gramado Na volta do festival de gramado Você estava torturado Por que você achava Eu sou torturado sempre Deixa eu te falar uma coisa Fala nisso Que torturaram Quando você foi preso No ato institucional número 5 Não É dizer Peraí Também ficar pelado Diante dos homens Geralmente já é tortura Ficar pelado Com uma máscara Sem furo pro zolinho Então Já é Já é tortura Foi pena mais alguma vez Depois disso Fui As ex-mulheres O que elas pensam de você Pê Quê As ex-mulheres É exatamente Ex-mulher é para sempre Ex-mulher é para sempre E os filhos Meus quatro filhinhos E os netos Ah Vem mais um aí Quantos tem Eu tenho um Mas vem mais um Eu tenho dois Sim Não Mas eu tenho um Sou mais velho É verdade O que que era um sexagenário A caminho dos 70 Eu acho bom Aquele negócio Aquela frase que eu falei Eu devo ter dito sim Que Aos 60 anos Que estou ficando maduro Não Eu não fui bem isso não Até os 60 Eu acho que eu fui um adolescente Senil E tem me feito muito bem Eu fui a Rússia Fui ver espetáculos russos Espera aí Aí entravam 100 pessoas em cena E uns 30 atores da nossa idade Eu falei Aqui tem papel Eu nunca sei quando as histórias acabam Por isso sempre eu fico preso entre uma e outra Ou entre nenhuma e nenhuma outra Entre um recomeço sem fim E um fim sem término Talvez por ser mais espectador ou coadjuvante Do que protagonista da minha vida Eu tenha essa enfermidade De não dar conta De quando baixa o pano As luzes apagam O público sai Os colegas limpam a maquiagem E eu continuo lá Com a fala na cabeça O texto decorado Orgânico Aguardando Aguardando a deixa Que nunca vem Eu sempre tive medo das coisas E das pessoas Um pavor E uma falta de fé Talvez por isso Eu tenha criado A minha própria companhia teatral Onde sou diretor Contra a regra Ator Público Enchendo só Para mim Uma trágica Comédia A realidade me faz tão mal E me deixa tão fraco Que eu fico no fundo do palco Muitas vezes A sussurrar o texto A mim mesmo As vezes eu não ouço Quase sempre não ouço Porque Eu sussurro baixo E minha voz É trêmula O público Não entende a peça Logo Não aplaude Eu furioso Demito a todos Demito ao autor Ao diretor Aos atores Eu expulso o público do teatro E ateio fogo a tudo E aí dentro Aqui a cia Eu fico dentro Fico eu Eu Junto às cortinas Aos holofotes Aos holofotes incandescentes Queimando 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 Eu tenho o meu sonho Assim é de entrar no Hollywood Fazer o filme do Superman Pela manhã Eu gosto de tomar muito café Tem aquele pão que faz Claque Quente O cafezinho com chocolate Quentinho Pão Tem aquele pão que faz Claque Eu tomo quente Tá bom Você vai fazer um filme Só que não para ser Um herói americano Tem que ser um herói brasileiro Quem seria o herói brasileiro? Ah, eu O colega Eu queria o velho lá O velho lá O Silvio Santos Que tem uma crise aqui O pastor Silvio Santos Lá do SBT Olha lá E o SBT e a Xuxa Que faz uma coisinha E foi o presidente São três personagens Que eu adianto E o resto Quer dizer É o Silvio Santos A Xuxa O Lula E o Superman O Superman é eu Porque hoje em dia Tem que ter um dinheiro Qual é o grande equívoco Que as pessoas cometem Ao falar sobre você? Eu acho que eu provoco Muitos equívocos Exatamente eu acho Que a gente já abordou Um pouco esse tema Da sinceridade De se revelar Do silêncio Que revela mais Do que o discurso E Eu Eu não sei qual é o maior Mas me parece Que tem a ver Com o bem e o mal Que eu debocho Um pouco do maniqueísmo De uma maneira constante Porque você não pode Se declarar Não maniqueísta assim Nem Talvez Santo Agostinho Que escreveu uma obra Alentada Contra os maniqueus Mas Você gosta de Santo Agostinho? É um grande poeta É um grande poeta Senhor fazei-me Casto Mas não agora Hein? Bonitinho Bom Ele Eu não sei Quer dizer Eu debocho um pouco Do maniqueísmo Gravitando Dentro desse campo De variação E eles acham O que é de você? Qual é o equívoco Que eles fazem Ao falar de você? Eu acho que tem a ver Com o bem e o mal Eu acho que Por exemplo Eles acham você o mal? É Eu acho que eles acham Que eu sou do mal Mas como é que você Eu vivi uns anos No Rio de Janeiro Você é um ícone carioca As pessoas te adoram lá É Porque também isso Quer dizer Não são todos Que se equivocam Não há uma unanimidade Mas aquele caos Do Hamlet Evidentemente Que foi uma interpretação Que tem a ver com isso Quer dizer Peraí Arte ou ciência exata? Arte Ou ciência exata? Mas a exatidão não existe Eu acho Que A A fórmula da relatividade restrita E Igual a mc ao quadrado Então a energia igual a Massa multiplicada pela velocidade Da luz ao quadrado Do Einstein Eu acho que é uma obra de arte Ordem ou caos? Abujarra Eu acho que Uma certa organização É necessária Mas Nós sabemos agora Pela evolução Da Do conhecimento Que existe uma ordem Que nós não dominamos No caos Um dia que aguentaram Para a polícia Que o Lacraia Estava com a noiva Num barraco da Serrinha Os homens vieram Cercaram o morro Interditaram o bairro Parecia uma guerra do Vietnã Aí o Lacraia Desceu atirando Com um berra em cada mão Pá 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 Parecia filme de Caldói Pá pá O senhor não se lembra não? Me lembro do retrato Que saiu no jornal No dia seguinte Parecia apenas Uma criança Suja de sangue Que grande livro Você gostaria De ter escrito Pela pausa É Tchekov Tchuvania E que livro Você não escreveria Mesmo que te implorasse Catcher in the Rai Desculpe o atraso Monsieur de Bollet Há dois anos Recebi uma carta sua E quem perdeu com isso? Eu? Teria sido apenas Mais um sinal Da costumeira desatenção Para não falar No desprezo Que vossa reverendíssima Costuma ter Com tudo que não seja Jesuíta De tanto acreditar Na infalibilidade Do papa Os senhores vão acabar Se acreditando Infalíveis Peraí Você teve muitas imprudências Na vida Mas agora eu quero saber Qual foi a maior imprudência Que você teve na vida Se você não contar A maior imprudência A gente vai pensar Coisas muito piores Eu acho que foi recente Eu acho que foi Que a minha atração Pela limiaridade Naquele momento Em que nós convivemos No palco Me fez Chegar Na belinha Do abismo A maior imprudência Que eu cometi Na minha vida Foi Cheirar cocaína E você parou Eu parei Eu parei de fumar Abujamra Olha que é Praticamente impossível Eu me lembro Que eu estava fazendo A peça com você Você chegou com um livro Para mim Sobre a cocaína E me disse assim Abujamra Esse autor disse Que esse autor Que fala da cocaína Ele fez a Torre Eiffel E ele disse Que se ele tivesse Cheirado cocaína Ele teria feito A torre Eiffel Trecentas vezes maior Eu nem me lembro Do livro E nem lembro Se eu li Eu também não me lembro Você chora Peraio Choro Por que? Há certas toxinas Que só são eliminadas Pelas lágrimas Por que você chora? Por causa disso Pela beleza? Eliminação Não Há certas toxinas Sim, eu sei Só as lágrimas eliminam Então eu choro Ah, o que me faz chorar? Isso Sem cair na peguice Eu posso relatar O que acontece Antes de eu chorar Eu vou chegando No meu limite E aí Em certos momentos A necessidade De eliminar Certas toxinas Deve me levar Da coragem De ir além do limite A morte, por exemplo Que te faz chorar? A morte, não A beleza A beleza, sim Me conta uma coisa Peraio Você entra em angústia? Você entra em angústia? Eu cultivava Uma certa angústia Porque eu achava bonito Ter angústia Mas eu tinha angústia Sem sabê-lo Eu tentava Era um menino Tentava respirar E não conseguia Inspirar Totalmente Eu sempre Inspirava Antes de Uma inspiração total Talvez a inspiração total Me fizesse explodir Peraio Peraio Você foi atraído Para ser deputado Vereador Já Já pensei nisso Em grandes viagens Cocaínicas Ah, você é deputado Você é senador Vou me eleger Mas Na realidade Eu me interesso Por política Como espectador Só? É E não E atuo um pouco Evidentemente Faço campanhas Quando Não Inciso de ter espectador Se você é espectador Você é a favor Da política Que fazem com você Tem que atuar É, você tem toda a razão Não Eu faço campanhas Agora mesmo Nosso Brizola foi-se Nosso Brizola Por causa dele Eu fiz a campanha Do Nilo Batista Eu fui para o Rio de Janeiro Tudo By myself E E fiz a campanha Do Nilo Batista Meu querido Nilo Batista Que Que se colocou Como sucessor Do Brizola Você sabe que o Nilo Batista Fez uma tradução Maravilhosa Do Dichelmat A Pani Eu adoro O que ele Eu acho que eu li Essa história Mas eu li no Mistério Magazine Eu acho A Pani Peraí Digamos que você Teve um momento Que você Não pôde usar A liberdade Um momento Que você disse assim Puxa Eu não pude falar O que eu queria Olha para aquela câmera E fala tudo Que você quiser Com toda a liberdade Porque aqui Tem uma espada Na nossa cabeça Mas ela nunca cai Eu vou dizer uma frase Me amem menos Então levanta Me dá um abraço Que é a única coisa Falsa que tem Esses detalhes Não Cadê a fotógrafa? A fotógrafa Está aí? Ou foi? É bom tirar a fotógrafa? Demorou Nunca sai no jornal A não ser quando você morro Toda vez que se inaugura um palco Os deuses do teatro Ficam contentes E festejam Não porque ganharam um novo templo São deuses humildes Não querem ser adorados Nem gostam Mas porque sabem que assim Os homens ao redor Serão mais felizes Terão ali A oportunidade rara De assistir a própria grandeza De ver espelhada ali A sua própria grandeza Ali Serão vividas Grandes amizades E amores Ali Todos trabalharão juntos Criando acontecimentos Que jamais ocorreriam Sem o palco O palco sabe Que não é apenas Tábuas do chão Que é um gerador De significados Ali É o lugar Onde a imaginação Ficará livre Sendo a imaginação O único campo Em que um homem É realmente livre Ali Serão discutidos Os problemas Da comunidade Porque o palco Sempre foi a melhor tribuna Ali Homens Diante de homens Falarão de sua alma Discutirão E compartilharão Alegrias E tristezas Como se fossem Um só Trabalharão alegremente Por um mundo melhor Mais solidário Inaugurar um teatro É criar uma ilha De liberdade De lucidez De solidariedade Nada une mais as pessoas Do que o teatro Não é somente Um local de diversão É isso também Mas principalmente É um lugar De reflexão De descoberta Da revolução E do encontro Com o outro Alegria Alegria Obrigado.